Meu nome é Leonel Rádio, eu sou agente da Polícia Civil e hoje a gente vai falar sobre o mito Jair Bolsonaro. Mito é algo que não existe, uma invenção, de acordo com o nosso personagem de hoje. Ah, agora é que eu vou aprimir esse policialzinho Nutella? Quer falar da Dolph Mito? Eu vou refutar esse esquerdista e derrubar a página dele. Quem é Jair Bolsonaro? Em 1977, ingressou na AMAM, Academia Militar dos Agulhas Negras. E em 1986, ficou famoso após uma entrevista na revista Veja, em que criticava os baixos salários dos militares, o que resultou na sua prisão. Esse é um cidadão preocupado com a ordem contra a criminalidade, para pôr fim aos baderneiros e grevistas. Em 1987, a prefeitura de Apucarana foi invadida por militares, coordenados por Bolsonaro, na Operação Beco Sem Saída, que também tinha como objetivo explodir diversas bombas em quartéis do Exército, com mapas, inclusive desenhados à mão por Bolsonaro, com o objetivo de forçar o aumento salarial aos militares. Esse é um mito que sabe o que vai fazer contra a criminalidade, porque ele veio do Exército. SEU VOCÊ! Em 1988, após a repercussão negativa dos planos de ataque terrorista, Bolsonaro foi para a reserva, sem nunca ter entrado em confronto, trocado tiros com a criminalidade ou prendido estupradores. Após esse momento, Bolsonaro entrou na carreira política. Eu gosto muito de um subserviente, mentido a ditador, que trabalha com mão de ferro, e que possa reprimir esses movimentos de rua, essas manifestações sociais, quando a gente estiver fazendo nosso projeto econômico, aumentando nossos lucros e trazendo estabilidade econômica para o país. Em 1993, Bolsonaro declarou que, se fosse eleito presidente da República, instauraria uma ditadura militar e fecharia o Congresso. Para ele, o modelo ideal é de um ditador, que edite e acabe com as leis com o poder de uma caneta. Ele é pela polícia e faria tudo pela categoria. Além disso, ele é a favor do porte de armas para todo cidadão de bem. A plataforma eleitoral de Bolsonaro defende o fim da estabilidade para os servidores públicos, o que inclui os policiais. Também votou a favor da PEC 241, que congelou durante 20 anos investimentos em segurança, saúde e educação. Ao ser indagado por policiais sobre o voto, Bolsonaro declarou que estes deveriam procurar deputados ligados à sua causa. Também votou pelo fim do porte dos fiscais de caça, justamente após ter sido processado por pesca ilegal. Ele não é como esses políticos profissionais aí, que só querem empregar a família, os amigos e roubar do povo. Ele é um político diferente. Em 1998, foi comprovado que Bolsonaro praticava necotismo, empregando em seu gabinete a sua companheira, o pai e o irmão dela. Também elegeu sua ex-esposa vereadora, se separando desta quando ele disse que ela não cumpria suas ordens. Hoje, Bolsonaro tem um filho que é deputado federal, um filho que é deputado estadual e um filho que é vereador. Em 2016, o irmão de Bolsonaro foi flagrado como servidor fantasma da Assembleia Legislativa de São Paulo, recebendo mais de R$ 17 mil sem trabalhar. Curioso é que o filho do Bolsonaro não votou no pai quando este se candidatou a presidente da Câmara dos Deputados. Pelo menos ele é contra os estupradores e tem um projeto de lei pela castração química desses velhos. A castração química é um assunto controverso. Diversos especialistas afirmam que, mesmo sem os estímulos causados pela castração, a perversão dos estupradores continuaria. O fato é que, muito recentemente, um político muito próximo a Bolsonaro, Marco Feliciano, foi acusado de estupro. Ao ser indagado sobre o assunto, Bolsonaro respondeu Se isso aí foi fora da Câmara, eu não tenho nada a falar. Bolsonaro também é réu em processo no Superior Tribunal Federal, justamente pelo crime de apologia ao estupro. Ah, mas isso aí foi provocação daquela Maria dos Presidiários dependendo do Champinha. A discussão entre Bolsonaro e Maria do Rosário aconteceu no ano de 2003. Em 2014, 11 anos após o fato, Bolsonaro mais uma vez repetiu em plenário da Câmara dos Deputados que a deputada não merecia ser estuprada. Ao ser indagado pelo jornal Zero Hora, o que ele quis dizer, ele declarou, abre aspas, Ela não merece porque é muito ruim, é muito feia, não faz o meu gênero. Mas ela defendeu sim o Champinha e defende estupradora e esses criminosos tudo aí. Nunca existiu tal frase em defesa de Champinha. O pai de Liana Fredenbar, vítima do criminoso, proibiu que Bolsonaro utilizasse o caso de sua filha como pauta de campanha. Ele também é contra a redução da maioridade penal e contra as ideias do deputado. Mas ele é corajoso e quer leis que acabem com a criminalidade e a favor da segurança pública. Não é contra a polícia como esse pessoalzinho dos direitos humanos e tá lá no Congresso pra acabar com os corruptos. Em 30 anos de mandato, Bolsonaro aprovou somente uma emenda constitucional ainda assim revogada. Uma emenda constitucional em 30 anos de mandato. Bolsonaro também foi considerado um dos deputados mais ausentes da bancada do Rio de Janeiro. Qual teria sido, afinal, a lei que Bolsonaro aprovou que favoreceria os policiais? Dizer que bandido bom é bandido morto é o mesmo que apoiar a categoria? Sim, senhor! Bolsonaro é tão corajoso que apesar de ser a favor da lei da terceirização optou por não votar alegando temer as críticas. O curioso é que seu patrimônio mais que dobrou em 4 anos saltando de 800 mil reais para mais de 2 milhões de reais. Ah, isso aí, isso é história. É lá de 2006. Isso aí não existe. Eu já entrei lá no blog da família Bolsonaro e me disseram que não existiu isso aí. E, ó, além do mais, ele é corajoso. É um cara que vai lá e vai pro combate e por isso que não gosta dele, porque ele é corajoso. Não seria pura demagogia de Bolsonaro falar em ética na medida em que amigo de Malafaia, pastor acusado de corrupção, de que ele próprio é réu em diversos processos e está citado na lista do Caixa 2 de Furnas, de que apoiou Eduardo Cunha até pouco antes desse ser preso? Mas isso não importa. O que importa é que ele não é da esquerda que defende vagabundos. No ano de 2015 foi sancionada uma lei pela presidente Dilma Rousseff. Lei esta que teve com uma de suas autoras a deputada Maria do Rosário, onde se agravam os crimes cometidos contra policiais, servidores da segurança pública e seus familiares. A partir dessa lei, crimes como lesão corporal e homicídio tiveram suas penas aumentadas, sendo considerado um crime hediondo o assassinato de policiais. O que fez Bolsonaro pela segurança pública até hoje? Bolsonaro que é a família tradicional. Tipo assim, ó, eu não quero kit gay nas escolas. Eu não tenho nada contra o homossexual, mas dois bigodudos se beijando, aí não dá, né? Aí é o seguinte, aí dizem que ele é homofóbico, vai dar papo furado. O cara só não quer ver dois bigodudos se beijando, eu também não. Faça em casa. Se vizinha na rua, aí, né, é pouca coisa, né? Bolsonaro já se casou três vezes, o que está longe de ser a família tradicional pensada pelos fundamentalistas cristãos. Em relação aos homossexuais, Bolsonaro já declarou, abre aspas, ter filho gay é falta de porrada. Eu seria incapaz de amar um filho homossexual. Não vou combater nem discriminar, mas se eu ver dois homens se beijando na rua, eu vou bater. Bolsonaro também já foi condenado pelas declarações homofóbicas. Eu gosto dessa ideia de pagar menos as mulheres por quem gravidam. Assim a gente pode aumentar os lucros, aumentar a produtividade, trazer prosperidade para a empresa e também a gente poder descansar em Miami, né? A não ser que eu pague por fora. Aí eu gosto. Além de homofóbico e transfóbico, Bolsonaro é machista, declarando que mulheres devem ganhar menos por quem engravidam, que se fosse empresário, não contrataria mulheres e que depois de quatro filhos homens fraquejou e teve uma filha mulher. Também é racista, se referindo a descendentes de escravos negros como gado, sendo denunciado pelo Ministério Público Federal pelo crime de racismo. Antes aqui, era um bando de negrinho e indiozinho sem fazer nada, tudo vagabundo. Nós tomamos conta e começamos a produzir. Agora, querem vir com conversinha de CLT, de coisa de direito trabalhista? Nós já damos casa e já damos alimentação. Então, quem manda aqui é a lei da bala. Por isso, nós estamos com ele. É Bolsonaro 2018. Se você apoia Bolsonaro, você pode ser considerado machista, misógino, homofóbico, transfóbico, fascista, racista e autoritário. Apoia dois pesos e duas medidas contra a corrupção. Não está realmente interessado na segurança pública e quer simplesmente praticar a violência, a justiça com as próprias mãos, junto com seus iguais, contra os mais vulneráveis. Se sentiu ofendido com as palavras? Elas são apenas termos técnicos que identificam determinados grupos sociais. Seria por acaso que os dois maiores alvos do deputado do Congresso sejam uma mulher e um homossexual? Se não concorda com isso, não estaria na hora de mudar?